Fala galerinha mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui no canal, não tenho esse canal, mas o vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é sobre o Uber. O Uber é um exemplo ilustrativo, é a prova, uma das provas, da Matrix, que os louquinhos da teoria de conspiração te falam, nós vivemos numa Matrix, nossa vida é uma ilusão. E como que o Uber é a prova disso? O que é o Uber? O Uber é um sistema operacional, é um software. O Uber é um aplicativo, é um código binário, 010101 é uma sequência de códigos binários, desses 010101 que formam um aplicativo. Um aplicativo que faz uma propaganda, que faz uma divulgação de um trabalho, de um serviço, que une as pessoas que querem, que precisam daquele trabalho, daquele serviço, e as pessoas que precisam, tanto as pessoas que precisam trabalhar, que querem trabalhar com aquilo, quanto as pessoas que estão querendo comprar aquele serviço, comprar aquele produto. Une o cliente com o vendedor. O Uber faz isso. O Uber é o quê? É um software que é uma empresa, que tem um dono, que tem um dono, que tem mais de um dono, que tem sócios, que são donos dessa empresa, que é dona desse aplicativo, desses códigos binários chamados Uber. Igual tem outros vários aplicativos, outros códigos binários, com outros nomes, que são outras empresas, outros sócios, outros donos. Só que o Uber foi desenvolvido tem 10 anos, mais ou menos. E carro, moto, caminhão, ônibus, etc., já existe há mais de 100 anos. Antigamente, você podia pegar o cartão de visita, pôr o teu nome, pegar no poste, cartazes, autodoss, pagar na rádio, pagar na televisão, bater alguns segundos ali para divulgar, para você fazer os serviços. Você tem hoje a rede social, que você pode fazer isso, as redes sociais. Eu faço serviço, você quer ir da sua casa para o seu trabalho, quer ir da sua casa para a escola, quer ir da escola para a sua casa, quer ir do seu trabalho para a sua casa, quer ir da sua casa fazer compra no shopping, numa loja, quer viajar da sua cidade para a cidade vizinha. Me liga, eu tenho carro, tenho moto, tenho caminhão. Me liga que eu vou, busco lá na sua casa, te levo para onde você quiser. Ou te busco onde você estiver e te levo para onde você quiser. Às vezes você está em outro lugar e quer ir para a sua casa. Me liga, eu te busco. Faço serviço, você me paga, eu faço serviço para você. Só que aí surgiu o Uber para facilitar isso. A Matrix entra aí na ilusão, para ter a ilusão da segurança, que existe o órgão responsável, que existe o cadastro, que existe uma segurança maior para você comprar, para você contratar aquele serviço, aquele produto. E também para proteger, do outro lado, o trabalhador que está fornecendo aquele serviço, aquele produto. Existe uma organização e um órgão que pega o dinheirinho, uma parcelinha, uma taxinha simbólica de cada lado para poder dar essa segurança, essa ilusão, essa Matrix da segurança para as pessoas. E existe esse órgão, dentro desse órgão existem outros órgãos, que são pessoas poderosas que podem criar leis. E essas pessoas que são amigas de donos dessas empresas, de sócios dessas empresas, que são donas desses aplicativos, essas pessoas criam leis para proibir as outras pessoas de fazer isso. Está aqui o meu cartão de visita, está aqui o cartaz no poste, está aqui a minha divulgação nas redes sociais, você precisa desse serviço de carona, de eu te levar de um lugar para um uso de carro, me liga que eu te busco, você me paga o valor tal, e faça essa corrida para você, faça esse favor para você. Não posso fazer assim por conta própria, não posso ganhar dinheiro com o meu veículo, por mais impostos que eu pague em cima do valor do meu veículo, da manutenção do meu veículo, por mais que eu tenha carteira de habilitação, eu não posso agir por conta própria. Eu tenho que dar uma parte para essa instituição, eu tenho que ganhar o dinheiro, mas dando uma parte para essa instituição que crie essa lei proibindo que eu faça isso, para eu fornecer esse serviço, para eu fornecer esse produto, eu tenho que dar uma parte para essa instituição, eu tenho que dar uma parte para o governo, além de todos que eu já... Porque o Uber e qualquer outro aplicativo, eles não são donos do carro, é o seu carro. A pessoa está arriscando o próprio carro, sofreu um acidente, ser roubado, sequestrado, etc. A manutenção do próprio carro, é a pessoa que tem que pagar, ela que se vira, não é o carro da empresa. A própria pessoa, a vida da pessoa, o corpo da pessoa, o tempo da pessoa, a saúde da pessoa, não é da empresa, é da própria pessoa. Mas ela tem que se cadastrar naquela empresa para ela poder trabalhar fornecendo aquele produto, aquele serviço. Em troca de conta, aquela empresa de AC que ela vai ganhar.